O que você está na hora de dormir? Tá bom, tá bom, vamos brincar só mais um pouquinho. Vamos brincar, menina! Chegamos, meninas da Eliana. Somos vestidos mais fofinhos pra você colecionar e se divertir até enquanto estiver dormindo. Liana, acho que está na hora de você dormir. Ah, só mais um pouquinho, vai. Meninas da Eliana, seus amiguinhos pra toda hora.